O suspeito já tinha passagens por furto e foi reconhecido por um militar que estava de folga. Ao ser abordado, foi encontrada a quantia de R$ 9.036 com ele, em moedas e cédulas, alis de dois cheques, além de notas de um supermercado de cachoeiro que foi furtado durante a madrugada.